Mais uma dica de Python, Tuple Packing e Unpacking. Eu já falei dele em um vídeo aqui, mas, cara, 2020, tem um monte de gente chegando no Python agora, a linguagem está ficando cada vez mais popular, e um monte de gente não sabe disso aqui. Então, vamos lá, Tuple Packing e Tuple Unpacking. Você tem que saber esse negócio. Vou criar uma função aqui. Vou chamar de functions py. E a minha função, ela vai se chamar cálculo. Nossa, cálculo é terrível, né? Cálculo quer dizer nada. Ela vai se chamar alíquotas. e ela recebe um valor e ela vai calcular o imposto de renda, que vai ser o valor vezes 0,16. Ela vai calcular o imposto sobre serviço, que vai ser o valor vezes 0,03. E ela vai calcular o INSS, que vai ser o valor vezes 0,7. Essas alíquotas não são reais. Eu estou chutando, tá? Agora, olha só o que minha função vai fazer. Ela vai retornar IR, ISS e INSS. Ok? Então, eu estou retornando três valores. Eu estou colocando entre parênteses. Então, quando você põe entre parênteses, eles vão virar o quê? Uma tupla. Então, vamos lá. Vamos executar para você ver. Vou no Bpython. Então, se eu fizer assim, olha só, alíquotas é igual a functions.alíquotas de 10 mil. Alíquotas é uma tupla com três valores. Olha aí que interessante. E aí, se eu quiser ter esses valores em variáveis separadas, eu posso fazer assim, olha só. Imposto 1, imposto 2, imposto 3 é igual a alíquotas. E aí, o imposto 1 passa a ser o valor do primeiro imposto. Está vendo? Legal? Então, essa operação se chama tuple unpacking. Opa, está difícil. Tuple unpacking. Quer dizer, eu estou desempacotando uma tupla. Legal? Só que eu posso fazer isso e a sintaxe vai ficar bem interessante. Olha só. Eu posso retornar essas coisas aqui sem os parênteses. Está vendo? Vai funcionar exatamente igual se eu retornar sem os parênteses. É a mesma, a mesmíssima coisa. O Python vai fazer a tupla para mim. Mas na sintaxe, dá a entender assim, puxa, eu estou retornando três valores. Estou retornando três variáveis. Então, vamos lá de novo. Importar o módulo. E agora, ao invés de eu colocar em alíquotas, eu vou fazer logo assim, olha só. Imposto 1, vírgula, imposto 2, vírgula, imposto 3 é igual a functions.alíquotas de 10 mil. E aí eu tenho o valor em cada imposto separado. Legal? Quer dizer, por dentro, você entendeu o que o Python está fazendo. Ele está criando uma tupla e devolvendo a tupla para você. Mas lendo a sintaxe, a impressão que dá é, puxa, eu estou retornando três valores, então eu vou colocar em três variáveis. E com o tempo, você vai acabar pensando assim mesmo. Você não fica o tempo todo pensando em packing e unpacking. Você fica pensando simplesmente em, ah, estou retornando valores aqui. Quer ver dentro de functions aqui? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, olha só. Olha só. a função deal retorna duas coordenadas geográficas. Legal? Então, assim, melhor. import functions latitude vírgula longitude igual a functions ponto deal. Lactude está aí, longitude está aí. Beleza? Então, tuple unpacking é uma dica que você tem que conhecer, você tem que saber aí como é que funciona. A operação inversa, o tuple packing também pode ser feito. E aí, deixa eu te mostrar. Vou criar uma função aqui. Uma função de soma que recebe três números e retorna a soma dos três. Legal? Você não faria um negócio desse, já tem uma função no Python, função sum, que ela pode receber quantos números você quiser numa lista. Então, você não precisaria disso aqui, mas é só para exemplificar, você entendeu, né? Então, digamos que eu queira saber quanto eu vou ter que pagar de impostos. Eu vou importar a função e vou fazer impostos é igual a functions. Alíquotas e aqui eu tenho impostos, está daquele jeito, né? E eu posso chamar assim, olha só, functions. Soma asterisco impostos. Eu estou mandando o Python fazer o unpacking para mim. Ele vai passar cada um dos valores num dos argumentos da função. Está lá, total, que eu tenho que pagar de impostos. E ficou caro para caramba, acho que eu fiz alguma besteira lá na Alíquota. Está quase que o valor todo da receita. Mas é isso aí, tuple packing e unpacking é um truque simples, eu até já tinha falado dele no canal, mas eu vejo muito iniciante enrolado com esse negócio. O negócio você tem que estudar aí, tem que entender direitinho como é que funciona. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.